E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, rapaziada, perdoa a vacilação, xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não, ó, faz o seguinte, faz o substantivo, vem pra alguém e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem ver ele apanhando ao vivo, seus arrombados, mas vocês nunca vão ver ele apanhando um putado, ele rimou mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá apagando seu cabelo? O prado tá ativando um couro e você tá achando que você é o apajouro? Eu nunca vi o cabelo do Bob e nem meti a mala, mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só quero ver você paga meu mano aqui, porque cê sabe que eu sempre não faço fim. Cê sabe eu rindo no momento e pra você eu vou pagar esse seu emagrecimento. Não precisa pagar não, que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem coidão. Melhor do que você, que é um vacilão. Não arruma nada, eu nunca é peso pesado, é pesadão. E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão. Para de caô, você... Ah caralho, cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo, que é da periferia. Que ele é um big, mas que cê é um big batifaria. Mas o poder, rapaz, façam assim, cê começou o round correndo de mim. O que você, que é um big batifario, que é um big batifario, que é um big batifario. Depois de cê te virar, céu. Quero o copo do Homem-Aranha, não o Pistar e do Johnny. Abre a boca na minha frente, mas não é sujeito homem. Por isso agora eu vejo que você não é inteligente. Eu sou Peter Parker e você Peter Parkinson. Porque você só pega e na frente, quando eu falo pra tudo. Então explica o que que te acontece. Não tô entendendo, meu ralo no Pistar e que sai da minha boca. É o que te apetece, é o que te apetece. Te manda pro inferno, sua cima, cê botou no caderno. Eu tô te batendo, nem juizinho, seu cabelo, tudo dentro da minha cor. Eu tô longe da casa, cê botou no caderno. Peter a sua, meu mano, hoje eu vou te matar. Hoje na final eu garanto que tu não vai chegar. Eu garanto que dessa fase tu não vai passar. Eu mato a minha aranha e depois mando ele de volta pular. Pode crer, rima em braza. Só que eu sou do interior, então eu já tô longe da minha casa. O papo é uma minha aranha, nessa você se fudeu. Deve ter fumado muito do Andy Verde. Pra você achar que rima mais do que eu. Tá me tomando que agora na base cê treme. Acabo contigo e te faço igual lá cem PM. Eu já falei que pode cê treme. Eu não fumei do Andy Verde. A única coisa que eu fumo é a Mary Jane. Isso eu podia até pensar. A ideia até foi boa. Mas você vai desencar. Ele gosta de entrar na Mary Jane. Isso aí eu vou puxar nem escutar. Depois que sua mina eu ganho essa rima. Cê gosta dela e dorme no sofá. Não precisa falar porque tem vários que é pau no cu. Mas você não bloqueia também a modificação. Eu fumo qualquer que quiser. Eu compro, então eu fumo um montão. Ninguém vai bloquear se você falar até de maconha. Cê não entende, meu parceiro. Muitos dizem que ele quem foi com sonha. Você tá com medo de um governo, mas agora você não é inteligente. Cê esqueceu o que aconteceu ontem? De hoje pra frente é diferente. Muitos dizem que ele quem foi com sonha. Muitos dizem que ele quem foi com sonha. E aí, então é triste. E aí, Cebrada? Acha que é bom, mas você já embarca? Acelerou e nas duas levadas. Vocês escutaram e não entenderam nada. Quando eu faço, falaram que esse cara aqui é parceiro. É foda do queijo. A única coisa que cê entendeu no final. Eu sou Mike Torelli. Realmente, vocês sabiam o verso, por isso já tá subindo. Cê tomou uma surra do speed flow. Qual foi o magrão? Você ficou doído? Eu não sei o que estava acontecendo. Sabiam o verso que é essa batida. Sabe o que é que você tem que fazer? Fogar a sua rima e cuidar da sua vida. Tô cuidando da minha vida. Tendo até na batida, mano, não importa. Speed flow é da hora, mas mano, se nem tem formação, pra mim cê é boroca. Então fica bem filão. Que tudo que vem é um caguetado. Você é médico. Você, mano, é mimado. Para de querer pagar, cê faz bem. É verdade, mano, eu sou nerd. Sabe o que eu faço é essa caquetão. É muito melhor ser um nerd do que tá com uma dor. Eu levo o diploma na minha mão. Você faz sentido como o meu próximo universo que a rima aqui já percebeu. É porque eu sou nerd. Tô salvando os que tem os sonhos em vão vir. Eu também sou nerd. Minha matéria é o rap. Ele tem um diploma, eu tenho as folhinhas, mano. Se cê vai, tá com pente. Eu sou. Eu sou pequeno do gesto que pode. Eu sou da na sede da matéria. 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 O que? Meu guia, meu peso, meu bicho. Cê sabe, cê não arruma nada. Esse round foi só pra esquentar. Foi só pra dar uma balanceada. Só pra cê achar que você não é o reizinho. Você chegar no sapatinho. Pra você ver que não há de mais ser monstrão. Se você vier sozinho. Porque você fica na mema. Sempre achando que é o melhor. Sempre achando que é o monstrão. E eu te desmembro. Porque eu comecei com suor. Comecei com disposição. Pode vir pra cima, meu bem. Se você tá achando que só tu que é o trem. É o improvisado. Esse é o Prado. O RJ tem folgado. Só que São Paulo que tem também. Tô falando pra você como é que eu mando crime. RJ tem folgado. RJ tem bandido. RJ tem uma porrada de rima. Muita rima. Você falou que eu me acho, meu mano. Ah, Prado. Para de caô. Você que se acha. Eu não me acho. Eu sou. Essa é a diferença do bagulho aqui. Ficou o quarto mesmo. Gritando pra caralho. Ficou falando um monte de bosta. Mas eu vi pro parceiro que você não fez seu trabalho. Você vai ver como é que é o bagulho. Como é que eu aumento o clima. É a balança mesmo. Eu subo do lado do outro. Fica igual mesmo. Eu e subido embaixo. Nível de rima. Não, nada a ver, papai. Tá ligado que você já vai perder. Se bem, fala que eu me acho. E de tanto me achar, eu fiz o povo me ver. E agora você vai me entender. Eu sou a nova geração. O próximo incentivo. Você pra mim tá pôdei casa no caixão. Só tá rimando pra moça pra eles que ainda tá vivo. Eu tô vivo mesmo. E vou voltar. Semana que vem eu tô aqui. Até porque eu ainda nasci um sujeito longe pra me matar. E até agora eu também não achei, vacilão. Você vai ganhar o teu. Pode roncar ou contra a Deus. Mas se você roncou, eu tava acendo com ele seu. Não. Sabe você que é vacilão. Lá no segue só te digerindo. Eu, você nunca vai me ver roncando. Eu não ronco porque eu nunca tô dormindo. Eu vou te bater. Sabe que é de improvisação. Com certeza, adulta, você vai pular na barra. Eu nunca ronco porque eu nunca tô dormindo. E o que eu tenho é de olho de título na sua cara. Não, caralho. Tá nem no rango esse arrombado. Do nada falando. Eu tô sem problema, eu vou ficar aí em casa. Eu tô meio cansado. Me liga, Prado. Você não passa de arrombado. Problemas na vida todo mundo tem. Se eu fosse assim, eu já estaria aposentado. É, mas você tá aposentado. Você tá montando agora e tomando couro pro Prado. Acrapado. Você não passa de arrombado. Com a mim você vai montar como frustrado. Você tá falando que o Prado tá nem no rank. Tá tranquilo, pai, porque eu não me perco na base. Fica você com o dinheiro do rank. E o time onde você não passa a aumentar a primeira fase. Só que você vai tomar um chute na bunda. Falou que eu não passei na primeira fase. Não sei se te informaram, essa já é a segunda. Mas fica tranquilo, meu mano. Você sabe que você ganhou o cheque. Foi o cheque de 20 mil. Mas pela sua barriga você gastou tudo em Big Mac. O que é improvisado na veia. Minha semana é decorada. Você é o do rap. Que rap que você é. Que rap que é, Dudu. Sinceramente, meu mano, acho que você é chorão igualzinho o Dudu. Lá do Palmeiras agora você pode ser até o menor jogador. Só que você vai ficar de pivô. Porque chegou o ar e enterrou. Você é o Dudu. Você é o do rap. Você pode ser o Teto Bumbeck. O Teto Clep. Só que não tá entendendo que eu te bato no clique no clique. No clique no clique. Só que pra mim você é moleque. Tem o Du, Edu e o Dudu. E agora apresento você o do rap. Tá ligado que eu fico fazendo o Vec. Faço o freestyle levando o fundamento. Era três irmão, botei que era quatro. Pra combinar com esses quatro elementos. Você tá ligado que eu faço minha rima. Se você não entende eu sou surpreendente. Com o rap que o do rap é. Aquele que você não tem na sua mente. Você tá ligado que o flow tá bolado. Tô fazendo rima, eu já sou eficaz. E se você quiser queira de mim. Acho melhor rima a mais. Realmente eu não tenho o rap na mente. Eu tenho ele no coração. Porque eu sei que as coisas que eu sinto é da minha alma. E não só da imaginação. Você fala que você é o Du. Dudu e Edu que você é o irmão. Você é até o desenho. Mas pra subir no seu palco falta a animação. Nunca falta a animação. Eu tô fazendo rima. Já vou te enfrentar. Pode faltar a animação. Só que não vai faltar. Disposição pra gente sonhar. Você falou que faz de coração. Da hora já vou te explicar. Passa a tua mente. Quem é consciente? Aprende o coração. Costuma enganar. O coração. Costuma enganar. Só se você não sabe onde ele tá. O meu tá no hip hop. Por isso que eu sei muito bem aonde buscar. Porque eu sei que eu sou o cara que na batalha chega aqui e dá o coro. Bota o meu coração no hip hop. Onde tá o meu coração? Tá meu tesouro. Tá ligado? Eu vou matar o seu tesouro. Na hora, parceiro, você é mó vacilão. E o seu tesouro é o qual você apavora. Porque no tesouro eu sou o X da questão. Essa aqui é minha animada. Você tá ligado? Eu não mato palma. O seu tesouro tá no hip hop. E o meu tá em casa. Eu rimo com o corpo calado. É uma pena que é matemática. Já que você é o X da questão. É uma pena. Seu clã é pirata. E o mapa tá bem na palma da minha mão. Ou seja. Você não tá entendendo que eu faço um jogo duro. O mapa tá na palma da mão. Enquanto o do rap no primo é possível. Você aprendeu que eu sou MC? Eu vou decidir subir sozinho. Na verdade, pode ficar com o mapa. Porque eu improviso o meu próprio caminho. Essa aqui é elevada. Eu sou pirata. Na rima eu sou sagaz. Sua rima é chata. Você nem é o pirata. Você é o papagaio falando demais. Quem é o teu teu teu? Palmas, família. Palmas! Primeiro round. Certo, vocês decidem. Para o meu para do Michael. Para o meu para do Rap.